Aproveitar a vida, se declarar pra quem a gente gosta, fazer o que der na telha e deixar o amanhã pra amanhã. A vida é irada, não é não? É o que tão dizendo. Por isso, os seguros de vida do Itaú tem benefícios que valem no dia a dia. É, tô falando sério. Isso, eu quero marcar uma consulta. Dá uma checada no coração, né? É sempre bom. Dá pra agendar consultas médicas e marcar exames básicos pra você e pra sua família. E se rolar hospitalização, a gente ajuda. E tem indenização para doenças graves. Tá tudo sob controle. Pode continuar. Assim você se joga ao máximo enquanto a gente te dá cobertura, cuida de quem você ama e pensa no seu bem. Ah, valeu. Cortou? Ai, agora sim. Acho que ele vai gostar. Valeu, galera. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.